As histórias, Thor e Loki, uma irmandade tão forte e fundamental que mudaria o destino de um universo. A infância deles ensinou a Thor muitas lições. Mas em outro universo, em vez de criar o príncipe Loki de Ottonhain como seu próprio filho, Odin o devolveu a seu povo. Sem o seu irmão trapaceiro para manter as coisas, digamos, animadas, Thor cresceu e se tornou um príncipe muito diferente.